Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, no ano passado, conversando sobre temas associados à saúde, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, que já estamos há um ano e meio de pandemia, portanto no segundo ano, estamos vivenciando isso no nosso país com muitas questões para a saúde pública, desafios e também dúvidas na população, dúvidas essas geradas também pela inúmera quantidade de informações em que estamos submetidos atualmente, mas também por um conjunto de desinformações, fake news. Então o nosso objetivo aqui é fazer circular um conjunto de informações baseadas em evidências, baseadas em pesquisas científicas, baseadas nas pesquisas que foram sendo desenvolvidas ao longo desse período por pesquisadores das mais diferentes áreas. Já entrevistamos aqui pesquisadores vinculados ao campo das ciências da saúde e da vida, mas também ao campo da psicologia, da comunicação, da história, da geografia, da informação, da antropologia, serviço social. Enfim, o nosso objetivo é observar também e registrar para um futuro próximo, quando a pandemia for um passado para nós, registrar uma quantidade de informações que poderão ser utilizadas como fonte de pesquisa para futuros pesquisadores. Então se hoje o nosso objetivo é fazer circular essas informações e servir como fonte de informação no contexto tão marcado pela desinformação, daqui a algum tempo o nosso objetivo será, certamente, nos tornarmos aqui fonte de informação e fonte documental para pesquisas históricas que vão fazer análise do contexto atual deste contexto que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui agora num conjunto de lives especialmente preocupadas com as questões associadas à vacinação e as variantes, especialmente a variante Delta. Na semana passada tivemos várias lives em relação a essa temática e hoje e nessa semana também vamos discutir essas questões que estão nos preocupando, tanto a dimensão da efetividade das vacinações, a lentidão que a vacinação está tendo no nosso país, uma vacinação que está chegando, que está beirando 31% de vacinados com a vacinação completa no país, o que é muito pouco, infelizmente. Então com isso nós temos alguns problemas e desafios do ponto de vista da saúde pública no Brasil de como garantir uma vacinação mais completa e maior na população. Segundo diversos especialistas, é importante que a vacinação entre na casa dos 80%, quando eu digo vacinação, a imunização completa, no caso de vacinas como da Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, duas doses, no caso da Janssen, uma dose única. Então nessa dimensão, segundo diversos especialistas, há um consenso de que o mínimo para um retorno e um maior afrouxamento das medidas de biossegurança não farmacológicas deveriam ser algo em torno de 80% de vacinados com a imunização completa, primeira e segunda dose, no caso das vacinas que eu já citei, e única dose no caso da Janssen. Então vivemos no Brasil uma lentidão muito grande, algo em torno de 31% somente em relação a essa vacinação no Brasil. Hoje nós vamos continuar com essa temática da vacinação, algo que tem sido tematizado aqui, e as novas variantes, especialmente a variante Delta, tentando entender essas dimensões com um convidado muito especial, que já participou da nossa live em outros momentos, e que vem aqui novamente para a nossa alegria e satisfação conversar sobre esse contexto atual da vacinação, que é o Romulo Neres, que é biofísico e doutorando em imunologia pela UFRJ, com passagem pela Universidade da Califórnia. O Romulo vem investigando doenças arbovirose e a resposta imunológica às arboviroses, especialmente no contexto da chikungunya, mas o desafio colocado pela Covid-19 fez também que ele incorporasse entre seus objetos de pesquisa a própria Covid-19, para observar especialmente esse processo hiperinflamatório que a Covid-19 coloca nas pessoas que se infectam com ela, especialmente nos casos mais graves. É um processo muito significativo de uma explosão de citocina e uma tempestade de citocina, e um processo hiperinflamatório muito significativo. Ele vem se dedicando a observar isso. Nós vamos falar também da sua pesquisa e de outros assuntos associados à vacinação e à Covid-19. Romulo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Vou iniciar agora a conversa com ele. Para quem sabe, pode, fique à vontade para fazê-las ao longo dessa conversa. Eu vou transmitindo as perguntas. Olá, Romulo, tudo bem? Olá, tudo certo? Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa live. É sempre um prazer poder conversar com você por vários motivos, pelo seu conhecimento sobre o assunto e também pela clareza com que você tem falado nesse momento. É muito interessante ver em vários veículos de comunicação às suas falas nesse contexto de tanta desinformação. É muito importante que cientistas como você se preocupem também com a comunicação pública da ciência. Acho que é algo muitíssimo importante nesse momento de tantas incertezas, inseguranças, dúvidas ou até mesmo negacionismos e negações. Não só o negacionismo de maneira sistemática, mas outras pessoas também vêm negando a gravidade diante de uma busca por viver normalmente nesse contexto. Então, como eu falei na introdução, diante da gravidade que a Covid vem assumindo, sobretudo com essas novas variantes, a gente já viveu no ano passado a variante Gama, que no Brasil ficou conhecida como a P1, ou variante de Manaus, também apelidada, e agora estamos vivendo uma crise com uma nova variante, que é a variante Delta, que particularmente no município de Rio de Janeiro, no Estado de Rio de Janeiro, de maneira geral, tem assustado muito e aumentado, muitos casos têm assustado a população e assustado também os gestores públicos de saúde com a quantidade. Mas esse susto, por outro lado, tem acompanhado... Se é um susto no discurso público, por outro lado, não tem acompanhado com medidas de isolamento e de proteção não farmacológica. A gente vê a cidade do Rio de Janeiro abrindo cada vez mais, com o maior número de turistas, com hotéis lotados nas regiões de Orla. Queria que você falasse, então, um pouco sobre essa variante Delta, especificamente. E se você... Talvez fosse interessante falar para quem não está tão inteirado no assunto, o que são variantes, né? A gente está falando tanto em variantes e talvez as pessoas possam ter dúvidas de saber o que é a variante. Daqui a pouco a gente está falando todo o alfabeto grego, variante lâmbida, variante mi, variante delta, alfa, beta, e as pessoas podem ficar perdidas em relação a isso. Queria que você explicasse um pouco o que são variantes e quais são as implicações que essa variante delta traz, que é uma variante de atenção colocada pela OMS. Queria que você falasse em relação a outras variantes, o que ela tem de específico e que provoca tanta preocupação no Brasil e no mundo. Beleza. Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra para mim estar aqui trocando essa ideia, batendo esse papo com você, com a galera que assiste. Mas, de maneira bem resumida, quando a gente fala de variantes, a gente basicamente está falando de uma versão diferente de um mesmo micro-organismo. Isso é bastante diferente do conceito de espécie que a gente ouve falar, que a gente estuda na escola, ou que, enfim, vai fazer uma faculdade voltada para ciências biológicas, que eu já ouviu falar. Geralmente, quando a gente está falando de variantes, a gente está falando do mesmo organismo. Então, é importante dizer isso só para fins de definição, porque rola muita fake news, muito papo de a gente tem a COVID-21 circulando, já tem um outro vírus, uma outra parada. Não, não é verdade. A gente continua tendo ainda o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que iniciou a pandemia ainda circulando, mas em novas versões. O que significa dizer, então, novas versões? Basicamente, essas novas versões que a gente chama de variantes são versões do mesmo micro-organismo, mas que acumulam uma série de mutações. Quando eu falo de mutação, sei lá, talvez a mesma coisa que vem na cabeça seja filme de ficção científica, filme de zumbi que tem um vírus que faz mutação, não sei o que, não sei o que. Mas, basicamente, quando a gente fala de mutações, mutação é um processo biológico bem comum, acontece com tudo quanto é micro-organismo, então acontece não só com o vírus, mas acontece com o cachorro, acontece com o animal selvagem, acontece com a gente o tempo todo. E, basicamente, são as mutações que são responsáveis por conferir novas características a um organismo, alterar características que ele já tem, ou simplesmente deletar essas características, apagá-las. Fazer com que eles percam a capacidade de ter certa habilidade ou certa capacidade. E aí, basicamente, quando a gente fala do coronavírus, a gente tem, desde que o coronavírus começou a circular, um monte de mutação sendo gerada quando o vírus se copia. E, quando eu falo um monte, é realmente um monte. A gente tem que se olhar um banco de dados voltado para o coronavírus, ou pegar um banco de dados internacional e filtrar para o coronavírus, a gente vai encontrar mais de 10, 20 mil sequências diferentes que já foram encontradas, depositadas lá, do coronavírus que está circulando atualmente. Então, basicamente, quando a gente fala de variantes, o que a gente está dizendo é, o que a gente está fazendo é descrevendo um processo, um fenômeno biológico que é bastante comum. O problema, especificamente, com o coronavírus é que algumas dessas mutações, algumas dessas variantes têm características que são melhores para o vírus. como o vírus precisa parasitar a gente, infectar a gente para se multiplicar e se espalhar, se ela é melhor para o vírus, ela pode vir a ser pior para a gente que acaba sendo o hospedeiro do vírus durante a infecção, durante a replicação. Só algumas poucas dessas milhares de variantes que eu falei que a gente já conhece, das 10 mil versões, sequências diferentes do coronavírus que a gente conhece, só algumas poucas delas comprovadamente, têm características benéficas para o vírus e que acabam sendo ruins para a gente. O que é bom que a gente tem um número muito baixo porque facilita a capacidade de você rastrear, o espalhamento, a disseminação dessas novas variantes. Essas variantes que têm essas características são chamadas de variantes de preocupação, VOC em inglês. E, basicamente, elas têm, principalmente, duas alterações principais que são mais frequentes, que são observadas até agora. Elas têm, essas variantes, elas têm a capacidade de se ligar com mais facilidade nas células do nosso pulmão. Se o vírus consegue se ligar com mais facilidade nas células do nosso pulmão, ele consegue, em teoria, infectar com mais facilidade uma célula. Então, é mais fácil dele se disseminar, mais fácil dele se espalhar. A chance de você ter uma infecção, pegar COVID, digamos assim, sendo exposto para uma quantidade pequena de vírus, se esse vírus for de uma variante, a chance é muito maior do que se estivesse sendo exposto ao vírus selvagem que começou a circular na pandemia. E a gente viu, com o passar do tempo, variantes independentes surgindo ao redor do planeta com essa capacidade cada vez aumentada. Foi o caso, inicialmente, das variantes Alpha, Beta, Gamma, que surgiram na África do Sul, no Reino Unido, no Brasil. Mais recentemente, a variante Delta, que é o atual terror dessa pandemia, falando em termos de coronavírus, mas não só a capacidade dela se espalhar mais rápido é um problema. Uma outra preocupação muito grande é a capacidade dessas mutações que o vírus sofre, que a variante sofre, serem o suficiente para o nosso sistema imunológico não conseguir identificar adequadamente esse vírus e comparar ele com o que o nosso organismo já sabia para se defender. Isso é um problema e pode ser um problema especialmente para quê? Para a vacinação. Se a gente se vacina tentando se proteger de uma infecção por coronavírus e uma nova variante surge, se essa variante tiver alterações consideráveis, significativas, em teoria, seria possível que essa nova variante conseguisse escapar da resposta que é produzida por vacinas. A vantagem, cenário positivo para a gente, a gente pode discutir mais isso na live, é que esse cenário de evolução, de mutação e evolução da seleção de novas variantes, ele é um cenário muito gradual. Então, a gente não tem chance nenhuma de surgir hoje uma variante que é 100% resistente, que escape 100% de todas as vacinas que a gente tem sendo aplicadas na população, mas o cenário é principalmente esse, maior risco são esses dois. A capacidade dessas variantes se espalhar mais rápido e a possibilidade delas, em teoria, escaparem de vacinas no futuro se continuarem evoluindo e sendo selecionadas. A delta é, dentre as variantes de preocupação que a gente conhece, a que se espalha mais facilmente. Ela se espalha com quase o dobro da velocidade observada pelo coronavírus original, embora alguns modelos surgiram que ela se espalhe até quatro, três vezes mais rápido e isso fez com que ela dominasse em países onde ela foi introduzida e representasse uma ameaça mesmo em países que já estão com a vacinação avançada, como Israel e Estados Unidos, por exemplo, que vacinaram logo na primeira metade do ano uma fatia considerável da população. muito interessante isso que você está falando em relação aos casos dos Estados Unidos é um caso bem particular porque teve um processo de paralisação da vacinação, agora até mesmo os Estados Unidos estão com uma política pública de pagar pessoas para poder se vacinarem diante da resistência muito grande. Isso lá tem muito a ver com uma questão política ideológica forte de um país polarizado pelas últimas eleições mas também do próprio negacionismo. Mas eu queria voltando para o caso do Brasil a gente tem segundo fontes que eu consultei ontem Power World and Data dizendo que nós temos no Brasil apenas 31%, 31,05% de pessoas que poderiam se vacinar vacinadas completamente. Então é um número muitíssimo baixo diante aí a um consenso de especialistas dizendo que 80% seria o ideal para algum tipo de viver conviver de uma maneira menos trágica e catastrófica com o vírus. Queria que você falasse um pouco dessa lentidão na vacinação e quais são os problemas que ela pode gerar dessa vacinação completa que ela pode gerar. Nós estamos chegando em setembro já portanto falta poucos meses para o final do ano e criou-se muito uma expectativa em relação a este ano vamos de um vacinário e o ano que vem vai ser melhor mas diante dessa vacinação lenta que ela não é a única forma de controle da disseminação da doença mas é uma forma muito importante mas não a única a gente vê concorrer com a vacinação lenta mas embora existente um afrouxamento das medidas não farmacológicas distanciamento isolamento uso de máscara álcool gel bares abertos praias enfim todo um conjunto boates enfim todo um conjunto de medidas que não vão ser protocolos e medidas de biosegurança que não vão ser mais respeitados ou muito afrouxados é possível desenhar um cenário futuro nesse contexto mas antes se você quiser fazer uma análise do contexto que a gente está vivendo quer dizer vamos sair tão cedo nessa pandemia no Brasil especificamente então é muito difícil a gente fazer uma previsão enfim existem especialistas em modelagem epidemiológica que estão dedicados a isso mas é muito difícil a gente fazer previsão de longo prazo porque a gente tem muitas variáveis relevantes sendo alteradas o tempo todo na pandemia principalmente depois que a gente começou a vacinação então você citou alguns deles o quanto da população a gente vacina a que velocidade a gente vacina que grupos a gente vacina além disso como está a circulação de indivíduos nos locais que estão mais acometidos como está a circulação de indivíduos dos locais que estão mais acometidos para o interior para as regiões que estão tendo o menor número de casos enfim tem uma série de variáveis que a gente precisa monitorar para poder identificar com precisão mas baseado na demografia brasileira os primeiros modelos os primeiros trabalhos que a gente tem que saíram em fevereiro desse ano um pouco depois do Brasil começar a campanha de vacinação sugeriram que para a gente conseguir controlar o número de óbitos e o número de casos no país em menos de um ano até o final do ano deixar nessa janela o Brasil precisava vacinar algo em torno de 2 milhões de pessoas todos os dias independente primeira ou segunda dose 2 milhões de vacinas e isso foi um problema para a gente porque por muitos meses até o início de junho o Brasil até metade de junho mais ou menos o Brasil vacinava muito menos do que isso a gente vacinava em média 600, 500 mil pessoas todos os dias 700 mil pessoas todos os dias e de fato nas últimas semanas a gente teve uma aceleração a quantidade de vacinados por dia aumentou alguns dias a gente vacinou até mais de 2 milhões de pessoas por dia mas isso ainda não é suficiente para cobrir o nosso déficit de vacinação inicial então só com o uso de vacinação era extremamente improvável que a gente controlasse o número de óbitos e casos no Brasil até o final do ano porque a gente ainda tem uma outra questão que é a gente precisa de uma adesão alta da população então não adianta só a gente ter dose disponível para vacinar muita gente a gente precisa ter muita gente querendo se vacinar e aí entram umas outras coisas também campanha antivacina negacionismo tentativa do uso de vacinação ou não vacinação como ferramenta política mas falando da perspectiva imunológica ainda a gente precisa fazer um esforço muito grande ainda para a gente poder alcançar isso tentar controlar o número de óbitos o número de casos o quanto antes a gente tem visto o Brasil numa queda no número de óbitos mas essa queda ela ainda não indica um cenário extremamente positivo extremamente favorável para a gente a aglomeração extremamente favorável a circulação de pessoas por quê? porque o patamar de óbitos do Brasil ainda é muito elevado a gente ainda é responsável por uma parte significativa do número de óbitos diários no mundo de covid então a gente tem ainda algumas centenas de pessoas morrendo todos os dias felizmente a gente conseguiu baixar da casa das milhares das mil mortes por dia mas ainda é um número de mortes bastante elevado para um país que quer controlar o número de óbitos é por isso que o uso de medidas não farmacológicas como o uso de máscara o uso do adoção de distanciamento social a regulamentação adequada da capacidade da ocupação de espaços públicos da lotação máxima da circulação permitida precisa ainda ser observado precisa ainda ser contemplado e a gente não está em um cenário aonde a gente tem a facilidade de reabertura como muitas capitais principalmente tem feito nesse momento ao contrário do que pareça o cenário do Brasil ele ainda é bastante preocupante aqui é um cenário fértil para o surgimento de outras variantes e quando a gente fala delas principalmente a gente tem que lembrar que a gente ainda vê um Brasil que é dominado pela variante gama a gente tem indícios tem relatórios que apontam que a variante delta foi introduzida no Brasil isso por si só já é preocupante a gente vê consistentemente a detecção de casos da variante delta há pelo menos um mês dois meses no Brasil quase dois meses aqui de maneira consistente em alguns relatórios apontam uma concentração de casos da variante delta principalmente no Rio de Janeiro por exemplo mas esse dado ele é um dado que é viciado de técnica mesmo porque a notificação dessas variantes é obrigatória então toda vez que você identifica uma nova variante você tem que testar todos os contatos próximos então a tendência é que você concentre que você aumente o número de detecções de uma mesma variante quando você começa a investigar ela então esses relatórios não significam realmente a densidade a frequência real dessa variante no Rio mas ela está circulando aqui e aí e ela está enquanto circulando ela está competindo e vencendo a variante gamma ela vai se tornar uma variante dominante aqui ou ela de certo modo ainda não conseguiu se tornar predominante por outros fatores fatores que ainda não foram completamente compreendidos ou ainda está nesse processo porque se ela estiver nesse processo isso quer dizer que a gente pode voltar a ter um cenário muito ruim no Brasil porque nos países onde a variante delta se consolidou como a maioria dos casos a gente teve uma nova explosão no número de casos vale lembrar que principalmente entre não vacinados mas a gente voltou a ter uma explosão no número de casos e toda vez que a gente tem explosão no número de casos a gente consequentemente vai ter um aumento no número de mortes a menos que você tenha uma parte significativa desses novos casos imunizada o que não é o cenário em Estados Unidos de Israel por exemplo quando a gente vai olhar para a demografia da população que está tendo que está sendo responsável por esses casos da variante delta é muito interessante isso que você está colocando aqui queria que você falasse por favor um pouco mais da variante gama chamada de P1 variante de Manaus etc ter sido ainda ser a predominante no Brasil quer dizer a variante delta ainda pode nos preocupar e causar muito mais no Brasil na medida em que a gente está sendo a predominante então pensando nisso queria que você falasse um pouco dessa dimensão da variante gama ainda ser predominante e quais que são as principais variantes as principais diferenças e especificidades dessas duas variantes especialmente no ponto de vista imunológico das reações da inflamação e das questões que ambas variantes geram no corpo das pessoas que são infectadas então vamos lá basicamente essa questão de fato é muito interessante quando a variante gama surgiu lá em janeiro chamada de P1 ela surgiu mais ou menos próxima de uma outra variante um pouquinho antes de uma outra variante que também surgiu no Brasil no Rio de Janeiro chamada de P2 em algumas poucas regiões a gente encontrou logo no início casos de ambas as variantes mas a variante P1 ela foi a variante que se tornou dominante no final das contas entre as duas em território nacional não somente isso ela foi responsável mas não sozinha também tem um monte de fatores sociais mas foi a variante responsável pela explosão do número de casos que a gente viu em Manaus que a gente viu no resto do Brasil em sequência vale lembrar que naquela época a gente tinha várias outras medidas que causavam descontrole da disseminação de variantes então a gente tinha novamente uma circulação desenfreada no país a gente teve alguns estados que apesar de não promoverem o carnaval decretaram um ponto facultativo ou feriário teve um período longo de espaço sem atividade em que as pessoas viajaram então assim sempre que eu falo o vírus é o causador da pandemia mas ele não é o único culpado do cenário que a gente tem que a gente está vivendo porque o comportamento humano influencia muito essa dinâmica mas a variante P1 surgiu enfim a gente teve uma explosão no número de casos uma explosão no número de óbitos quando o Brasil chegou a terríveis 3.500 quase 4.000 mortes diárias por algum período algumas semanas alguns dias e depois a gente manteve esse patamar elevado de 1.500 2.000 mortes por um longo período até que recentemente ele começou a cair alguns pesquisadores alguns estudiosos atribuem isso ao sucesso da campanha de vacinação principalmente nos idosos que eram ainda as pessoas com maior chance de vir a óbito por complicações associadas a covid historicamente mas também isso pode estar associado com novamente as dinâmicas sociais porque quando a gente teve o aumento explosão no número de casos muitos estados voltaram atrás muitos deles começaram a rever suas políticas de circulação começaram a restringir novamente a circulação de pessoas e vale lembrar toda vez que a gente toma medidas não farmacológicas medidas de proteção enfim coletivas de restrição de circulação essas medidas são medidas que levam um tempo até que a gente observe o fenômeno o efeito delas no nosso fenômeno porque quando a gente diz que vai restringir a circulação a gente leva até alguns dias para implementar depois de alguns dias para implementar a gente leva alguns dias para ter a redução do número de casos mas o perfil sintomático ele acontece de 3 a 10 dias depois da exposição então a gente só vai ver a redução do número de casos depois de algumas rodadas de infecção com isso a gente só vai ver a redução do número de hospitalizações possivelmente algum mês um mês depois 45 dias depois da implementação das suas medidas e por consequência o impacto do número de óbitos mais distante ainda esse é o caminho é o padrão que a gente costuma esperar e é muito parecido com o padrão que a gente viu no Brasil depois do pico de óbitos lá em abril entre abril e maio em junho julho a gente começou a ter definitivamente a redução mas a redução só foi consolidada agora no final do mês de julho para agosto até a gente chegar nos patamares que a gente está vivendo agora esse é um momento decisivo para o Brasil poder de vez encaminhar para o controle de óbito o controle do número de casos nessa pandemia mas para isso essas medidas elas têm que ser tomadas de maneira acertada tempo é uma coisa que a gente não tem e a gente também não tem espaço para tomar decisões desencontradas por enfim quaisquer outros interesses que não sejam interesses de controle da circulação do vírus na população falando muito rápido especificamente da P1 em comparação com a variante delta da variante gama com a variante delta basicamente a variante delta ela tem a capacidade de se espalhar mais rápido teoricamente então as predições de modelo dizem que o R ou seja o índice de transmissão dela da variante delta ele é mais elevado do que da variante gama da variante gama se eu não me engano está entre 2 e 4 2 a 6 dependendo do modelo para a variante delta esse índice está de 6 a 8 segundo os modelos menos conservadores segundo os modelos mais conservadores ela está algo entre 3 e 4 ali então isso significa que uma pessoa durante um período de circulação quando a gente observou o aumento do número de casos vai transmitir para de 3 a 4 novas pessoas enquanto o coronavírus a versão original do início da pandemia tinha um R entre 1 e 2 um pouquinho mais de 2 dependendo do lugar mas basicamente o que a gente vê da variante delta é uma carga viral maior ou seja indivíduos que estão infectados pela variante delta não vacinados eles tendem a produzir uma quantidade de vírus ligeiramente maior do que pessoas que foram infectadas com coronavírus selvagem digamos assim a versão original isso pode ter ou não pode ter algumas implicações na doença depende muito de indivíduo para indivíduo um relatório um artigo da semana passada na verdade ainda está em avaliação sugere que a variante delta esse pode ser um dos fatores inclusive a carga viral maior pode aumentar o risco de hospitalização em quase 50% quando comparado com outras variantes o que é um risco porque geralmente os óbitos são consequência são consequência temporalmente acontecem depois da hospitalização então com mais indivíduos hospitalizados provavelmente você vai ter um maior número de óbitos e esse é o cenário que a gente quer evitar da variante delta potencialmente se instalando no país e causando uma nova explosão de casos e óbitos perfeito perfeita colocação e preocupante também desse futuro próximo dessa possibilidade de explosão da contaminação pela própria variante delta tem tido agora um conjunto de iniciativas associadas com esse processo que não pode se dizer descontrolado no Brasil da pandemia tem tido inúmeras iniciativas que não são condenadas condenadas federativamente infelizmente nas iniciativas de estados e municípios para uma terceira dose ou dose de reforço em relação terceira dose respeitando o próprio período de vacinação dependendo de cada um ou oito a doze semanas dependendo das vacinas ou dose de reforço em caso que o período já foi extrapolado e aí colocaria uma dose de uma outra vacina complementando o processo de imunização especialmente em idosos e pessoas com comodidade porque entre os vacinados você disse muito bem que nós temos agora uma epidemia muito forte nos não vacinados são os maiores casos e entre os vacinados aqueles que tem tido maior incidência são os idosos ou pessoas com comorbidade incidência de doença adoecimento etc isso não é o caso de jovens adultos por exemplo vacinados não tem sido muito comum queria que você falasse então da importância se já há estudos sobre isso como você vê essa possibilidade de vacinação a Pfizer por exemplo anunciou na semana passada a possibilidade de vacinação todo ano enquanto essa crise sanitária tiver então mais ou menos como a gente já experimenta com a vacina da gripe da H1N1 por exemplo a vacinação cidade todo ano queria que você falasse um pouco da importância dessa neste momento nós estamos vendo dessa terceira dose ou dose de reforço para esses casos específicos então esse cenário é um cenário que primeiramente acontece infelizmente está acontecendo infelizmente no sentido de que que bom que a gente tem a possibilidade de vacinar quem precisa ser vacinado de maneira adequada mas a necessidade de uma terceira dose a preocupação com aumentar ainda mais a imunização de idosos só acontece porque infelizmente a gente ainda tem variantes circulando como a variante delta e uma coisa que eu gosto sempre de falar também a variante delta não é a nossa barreira nosso inimigo final para acabar com o coronavírus mutações como eu falei ao início são processos que acontecem o tempo que acontece o tempo todo então é possível que surjam cada vez mais variantes mais especializadas que infectem cada vez mais rápido e que escapem de vacinas com mais eficiência isso é o que a gente quer evitar por isso que a gente quer proteger imunizar a população o quanto antes e por isso que é importante todo mundo aderir a vacinação mas falando especificamente do cenário que a gente tem aqui no Brasil agora primeiramente a gente teve algumas discussões relevantes ao longo dos últimos meses que eram nesse contexto de vacinação se a gente começava a vacinar logo indivíduos mais jovens se a gente encurtava o intervalo das doses entre as vacinas por exemplo algumas vacinas em intervalo de 12 semanas se a gente encurtava para 21 28 dias e se a gente usava uma terceira dose para indivíduos imunossuprimidos para indivíduos mais idosos eu vou comentar rapidamente eles mas vou dar mais atenção à vacinação de idosos primeiramente não há motivo nenhum para desconfiança para preocupação da população em geral quando a gente fala disso a gente sabe que as vacinas funcionam que elas são boas que elas são eficientes e a adoção dessas práticas é para tentar aumentar ainda mais o potencial protetivo delas na população que está recebendo que está sendo imunizada a gente tem para algumas vacinas já dados consolidados para crianças para indivíduos mais jovens indivíduos menores de 18 anos indivíduos menores de 12 anos a gente tem dados sólidos já para vacinar para vacinar da Pfizer a gente tem experimentos em andamento para a Coronavac tem dados parciais para a Coronavac que já foram submetidos para a Anvisa inclusive para a AstraZeneca tem dados em alguns países também mas se eu não me engano eles ainda estão sendo avaliados no Brasil mas basicamente o que a gente sabe pelo menos em adultos é que mesmo indivíduos que já foram infectados que já tiveram covid por exemplo e tem alguma imunidade por causa da infecção tem uma resposta imunológica muito mais forte muito mais robusta depois de serem vacinados então mesmo indivíduos que já tiveram a doença vacinados ainda tem uma chance muito maior de evitar ficarem doentes evitar consequentemente vir a óbito a gente não tem nada que desabone que desacredite um fenômeno similar também em crianças e indivíduos mais jovens a gente sabe isso é um fato ninguém está ligando a realidade aqui que crianças têm uma frequência menor de acometimento de covid dentre todas as faixas etárias que a gente vem observando desde o início da pandemia isso é indiscutível mas os mecanismos para isso ainda não estão muito bem elucidados e é possível que a gente tenha também variantes que infectem no futuro crianças com mais facilidade então quanto antes a gente conseguir conferir na medida do possível proteção para esses indivíduos melhor quando a variante alfa surgiu no Reino Unido os primeiros relatórios apontavam que ela infectava crianças com uma eficiência 25 a 30% maior ou seja mesmo que o número de casos em crianças o número de óbitos em crianças não fosse uma parcela significativa da população no sentido de ser responsável por só 1, 2% dos casos nessa faixa etária um aumento de 30% da frequência dentro da mesma população é algo preocupante então basicamente isso reforça a ideia da gente proteger as crianças proteger os indivíduos mais jovens mas claro sem esquecer sem deixar sem abrir mão da proteção da preocupação das políticas de proteção que a gente está desenvolvendo o programa de imunização dos mais velhos dos mais idosos por quê? de longe a idade ainda é o principal fator associado a complicação e óbito na covid não é o único isso não significa que adultos saudáveis como a gente viu estão imunes ou não vão morrer a gente viu uma explosão no número de óbitos principalmente indivíduos com menos de 40 anos durante um período da pandemia quando a variante gama foi introduzida o que é uma situação extremamente preocupante mas os idosos ainda eram via de regra um principal fator de risco qual é a grande questão? a gente observa em idosos esse fenômeno já é conhecido há décadas que com o passar do tempo conforme as pessoas envelhecem acontece uma perda uma redução da capacidade protetora do nosso sistema imunológico no sentido de que a gente ainda é capaz de reconhecer ameaças de reconhecer patógenos de reconhecer coisas externas que podem ser uma ameaça para a gente mas o potencial as características da resposta que a gente monta contra isso quando a gente é mais velho são mais fracas são menos robustas são menos diversas do que aquelas que a gente montaria quando a gente é adulto saudável com menos de 60 menos de 50 anos esse fenômeno já é muito conhecido é chamado de monocenessência já é descrito há muitos anos e não obstante nada nada não diferente também foi observado em indivíduos mais velhos que foram vacinados com alguma das vacinas contra o coronavírus então a gente observa com o passar do tempo a gente observa no início da vacinação uma resposta a um perfil muito robusto montado também mas com o passar do tempo uma redução dessa resposta que não foi observada via de regra em adultos no mesmo período com menos de 70 anos então adultos até 70 anos vacinados por pelo menos um ano a gente sabe até agora desde que as vacinas começaram a ser aplicadas que a gente tem ainda um potencial robusto de proteção então principalmente em doses era uma preocupação e por isso a gente começou começou-se a discutir a capacidade a possibilidade de a gente aplicar uma terceira dose nesses indivíduos para tentar potencializar maximizar estimular uma resposta pelo menos mais prolongada ou mais robusta a gente tem até agora evidências de uma terceira dose eficiente de vacinas principalmente da Pfizer exatamente porque são vacinas de RNA mensageiro tem uma questão teórica por trás que eu vou explicar rápido não é a questão de uma vacina funcionar a outra não de uma ser melhor do que a outra a gente viu que em adultos saudáveis até seus 50 60 anos Coronavac AstraZeneca Pfizer Janssen elas tem um potencial de proteção tem uma eficácia de proteção contra casos graves muito similar muito parecido todas elas entre 70 90% ali que é uma faixa ótima para vacinas a gente tem muitas vacinas que a gente toma ao longo da nossa vida que tem uma eficácia bem mais baixa do que isso e que funcionam bem então não tem motivo nenhum para a gente se preocupar com uma eficácia de 70 a 90% inclusive continuo defendendo esse ponto de vista eu por exemplo experiência pessoal eu tomei a Coronavac em janeiro e assim como vários outros colegas de trabalho que também tomaram a gente olha os dados hoje em dia esses dados são públicos a gente consegue acompanhar no SUS a frequência de casos graves entre indivíduos adultos que tomaram qualquer uma delas comparada é bastante similar mas em idosos a gente sabe hoje em dia que principalmente as vacinas de RNA mensageiro então a gente tem a vacina da Pfizer tem a vacina da Moderna lá fora tem algumas outras vacinas de RNA mensageiro são vacinas que induzem uma resposta caracterizada por linfócitos que a gente chama de CD8 que são linfócitos citotóxicos que são capazes de formar de se tornar células de memória de permanecer nosso organismo por um longo período preparadas no estado de vigilância esperando uma nova ameaça um novo estímulo com potencial com um perfil muito robusto muito bom então por isso essa é a vacina que foi escolhida nesse primeiro momento a Coronavac por exemplo apesar de funcionarem adultos jovens adultos saudáveis a resposta promovida pela Coronavac ela é principalmente associada a células B e a outros tipos celulares mas não tanto a linfócitos CD8 que é o negócio que é a questão que a gente quer estimular no primeiro momento em idosos com essa dose de reforço então é por isso que a vacinação via Pfizer foi recomendada para idosos o perfil não é alterado em adultos não tem nada para a gente se preocupar a priori mas esse é o perfil que a gente tem principalmente em mais velhos tem estudos da AstraZeneca também em andamento os estudos preliminares da AstraZeneca em adultos também mostra que ela é capaz de produzir uma resposta CD8 bastante robusta bastante potente então ela também é uma estratégia boa para o Brasil é uma diferença básica do perfil da estratégia das vacinas a resposta CD8 ela acontece por um mecanismo que a gente classifica chama de MHC de classe 1 que é um mecanismo que dentro das células ele precisa que tenha replicação ele precisa que aconteça alguma coisa um estímulo intracelular para acontecer para que as nossas células do chá imunológico possam reconhecer a Coronavac como ela é de vírus inativado o vírus ele não tem como copiar nada dentro da gente ele não se multiplica não copia genoma não faz nada dentro da gente e por isso a gente induz outros tipos de respostas que também são importantes também compõem a imunidade mas menos CD8 isso é clássico isso já é conhecido desde o ano passado não é conspiração não é nada de novo também no artigo no primeiro artigo da Coronavac que saiu na Lancet se eu não me engano está lá nas conclusões eles avaliam o perfil das células que foram produzidas então a gente tem já isso bastante conhecido e foi o que permitiu a gente moldar essas políticas atualmente se você tem um idoso que foi vacinado com as duas doses acima de 70 anos vacine-o com a terceira dose é importante é bom para ele e a gente não tem nada que sugira que a gente adulto vá precisar fazer uso de uma terceira dose num intervalo de tempo muito curto se for necessário não é nenhum risco não é nenhum problema o Brasil basicamente o que a gente precisa é ter oferta de vacina ter vacina em ambulância para que isso aconteça mas não é nenhum problema grave não significa que a vacina enfim não funciona ou perdeu a força ou nada disso mas basicamente isso está condicionado ao surgimento de outras variantes que possam escapar ainda melhor ou uma explosão de casos sem precedente guiada por um cenário por variáveis que a gente ainda nem conhece direito talvez mas no caminho que a gente tem ido nada sugere que a gente precise fazer uso de uma terceira dose em outros adultos que não indivíduos mais idosos o que a gente precisa em indivíduos que não são idosos no momento é aumentar o percentual de vacinados com esquema completo aqui no Brasil está em torno de 30% mas que a gente precisa alcançar algo enfim muito próximo de 100 quanto mais melhor mas assim eu tenho a esperança de que se existe um país que é capaz de alcançar um percentual de cobertura alta completo é o Brasil porque a gente tem o história que tem a tradição do programa nacional de imunização com cobertura vacinal que é muito bonito na população a gente teve por décadas uma cobertura vacinal de 85% 90% para vacinas que você tem que tomar na infância de maneira consistente em todas as regiões do país mesmo regiões amazônicas regiões isoladas assim então eu acho que o Brasil tem o potencial de encaminhar para fazer tudo certo mas a gente precisa da adesão da população com certeza e além dessa dimensão da própria adesão da população é importante nesse caso particularmente maior articulação nessas nessas ações especialmente sentadas na questão da vacinação fica muita incerteza até mesmo nessa dimensão da terceira dose para idosos alguns municípios como o Rio de Janeiro já está começando o processo outros ainda não quer dizer essa dimensão da coordenação é fundamental para articular esse processo nacionalmente como nação sim e falando sobre pensando você falou muito bem na questão dos idosos e falando que essa no caso dos idosos que essa resposta imune com o tempo ela vai diminuindo que é próprio do processo de envelhecimento e que por isso por isso essa principal justificativa para essa terceira dose queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa associação do envelhecimento com essa resposta imune menos robusta ao longo do tempo como que ela se dá se você puder explicar um pouco mais reforçando a importância dessa terceira dose nesses casos de modo a aumentar digamos assim é como se fosse justamente uma possibilidade de potencializar essa resposta imune em indivíduos em que essa resposta naturalmente pelo processo biológico de envelhecimento ela vai diminuindo mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso assim tranquilo quando a gente fala de enfim do nosso sistema imunológico do nosso sistema de defesa digamos assim aquilo que tem a capacidade de proteger a gente de enfim ameaças não só ameaças a função do nosso sistema de defesa é manter o equilíbrio do nosso corpo então ele não protege a gente só de coisas de fora ele também mantém funcionando mantém reguladas as coisas que acontecem dentro da gente naturalmente então tem uma série de fenômenos basicamente a gente tem muitas células tem uma série de células que tem funções específicas e que são células que a gente chama componentes do sistema imunológico do sistema imune e essas células tem as suas funções mais variadas as mais diversificadas dentre essas células a gente consegue dividir a maioria delas em dois perfis principais as células que compõem o que a gente chama de imunidade inata e as células que formam o que a gente chama de imunidade adquirida ou enfim adaptativa dependendo do termo dependendo do livro da época você vai ter nomes diferentes para fins de explicação vou considerar a mesma coisa mas basicamente quando a gente fala de imunidade inata são as nossas células que são capazes de identificar coisas estranhas de maneira genérica assim digamos coisas que estão presentes em bactérias coisas que estão presentes em vírus coisas que são associadas a machucado a lesão por exemplo e a função da imunidade inata é chegar nesses locais o quanto antes sinalizar para as outras células que tem coisas erradas também iniciar alguns processos de reparo de controle ali a imunidade inata ela é composta por uma série de células enfim a gente tem macrófagos tem neutrófilos tem células enfim NK tem um monte de células enfim um doutorado inteiro de imunologia para você estudar todas mas basicamente quando a gente fala de vacinas a parte mais interessante para a gente é a imunidade adaptativa por quê? a gente vai chegar vai chegar nela com detalhe mas basicamente a imunidade adaptativa enquanto a imunidade inata ela identifica padrões de coisas que estão mais ou menos erradas que não deveriam estar acontecendo a imunidade adaptativa é aquela que chega sinalizada pela imunidade inata tipo tem uma coisa errada aqui a imunidade adaptativa são células que chegam e resolvem estudar a fundo vamos chamar de estudar aquela ameaça aquele patógeno para entender o que está acontecendo e a partir daí montar uma resposta especializada específica contra aquilo ali naquele momento então a imunidade adaptativa ela é composta principalmente de linfócitos a gente tem as células B que são as famosas as células que produzem os famosos anticorpos que a gente ouviu tanto falar na pandemia que a gente testa na sorologia para saber se tem produção de anticorpos a gente tem basicamente os linfócitos T também os T CD4 CD8 por exemplo linfócitos CD4 são os principais acometidos por exemplo em indivíduos que são soropositivos que foram infectados por HIV por exemplo porque acontece a morte dessas células é por isso que a gente diz que a síndrome é a síndrome da imunodeficiência adquirida que a gente tem uma redução significativa na população de linfócitos CD4 quando o indivíduo está infectado ou seja nosso corpo perde uma capacidade de montar respostas específicas contra um determinado invasor e depois que a gente vence esse invasor depois que a gente vence esse combate o nosso corpo ele consegue separar células da imunidade adaptativa então os linfócitos B e T ele consegue separar alguns desses linfócitos e formar o que a gente chama de células de memória que basicamente são células que vão continuar no nosso corpo tem essa coisa que é importante dizer as células do nosso sistema de defesa elas não ficam na gente para sempre elas nascem e morrem geralmente quando elas vencem uma ameaça em um determinado local elas lutam até morrer então é muito comum que essas células ou morram ou se matem no final de um processo inflamatório imunológico o nosso sistema imunológico consegue separar algumas dessas células e falar assim não, vocês vão ficar vivos porque se em algum momento essa ameaça aparecer de novo agora que a gente aprendeu a combater mais rápido vocês vão então lutar ainda mais rápido e controlar isso antes mesmo que a pessoa fique doente de novo é por isso que para algumas doenças a gente só tem uma vez o nosso termo imunológico ele é tão eficiente em formar memória que a gente pode ser exposto novamente e se quer ficar doente porque as nossas células já estão ali prontas para agir de novo em idosos o que a gente observa com o passar do tempo é uma redução na capacidade da ativação dessas células específicas que vão identificar e preparar respostas específicas da imunidade adaptativa principalmente as células B que são aquelas que produzem os anticorpos se a gente tem uma redução que está principalmente associada a uma redução na capacidade de montar anticorpos através de células B então a gente não pode só depender ou olhar só para anticorpos quando a gente quer ver ou quer tentar proteger idosos a gente tem que olhar para outros mecanismos da imunidade adaptativa para a proteção deles é por esse motivo que a gente olha para vacinas que consigam induzir outros tipos de células da imunidade adaptativa bem além das células B como por exemplo os linfócitos CD8 é por isso por exemplo que a gente discutiu uma terceira dose a partir da Pfizer a partir de vacinas que usem alguma tecnologia que simule replicação talvez vetor viral também com a AstraZeneca então é nesse cenário que a imunocenescência ela acontece é nesse cenário que a terceira dose de vacinas contra a Covid se torna uma opção alguns lugares têm adotado uma terceira dose de vacinas de vacinas contra a Covid que usa também a Coronavac se eu não me engano Rio de Janeiro e São Paulo começaram a fazer isso enfim falando em termos leigos termos simples não tem problema nenhum não é a coisa mais grave não tem problema nenhum a pessoa receber uma terceira dose da Coronavac por exemplo um idoso mas vale lembrar que dado esse fenômeno dado esse perfil que eu acabei de descrever é muito provável que novamente no futuro próximo a gente tenha uma redução na resposta na proteção associada dessa vacinação novamente em idosos então utilizar uma terceira dose por exemplo da Coronavac pelo perfil de diferença nas respostas só em idosos vai favorecer que no futuro a gente possivelmente discuta ainda talvez a adoção de outras doses novamente em idosos enquanto a princípio uma possível dose de reforço da Pfizer minimizaria esse problema a curto médio prazo então é mais uma questão de logística nesse momento do que necessariamente uma questão de ineficácia da vacina uma outra coisa que corrobora isso é que em outras faixas etárias em indivíduos adultos a gente vê a proteção da Coronavac sendo mantida na população de maneira independente perfeito não explicação perfeita acho que esclareceu muitas muitas dúvidas aqui dessa da importância porque as pessoas estão muito talvez algo inédito nesse contexto da Covid entre outros meditígenos mas algo em relação a quase um processo de escolha de vacina como se fosse um cardápio então a gente nunca falou sobre isso antes em outro momento mesmo de crise de pandemia qual a procedência qual o laboratório enfim qual a tecnologia por um lado isso tem vantagens de falar um pouco mais sobre as vacinas como elas funcionam suas plataformas tecnologias etc por outro lado também cria a sensação de que as pessoas podem escolher qual tomar quando na verdade a importância fundamental é que o maior número de pessoas seja vacinada a gente não vai sair dessa situação enquanto a vacinação engatinhar não tem não tem não tem melhor ou pior vacina tem a boa vacina aquela no braço insistir nisso né exatamente não tem então desse ponto de vista né você explicando essa dimensão quer dizer e aí só pra gente pra gente encerrar talvez nesse momento de modo muito inovador a vacina da Pfizer com essa tecnologia do RNA mensageiro é uma tecnologia muito interessante etc que causou também muita desinformação vai mudar o nosso DNA etc causou assim uma porção de suspeitos de confiança mas ela tem sido vista por inúmeros cientistas colegas e tal como a possibilidade de contribuição pra outras vacinas possibilidade de outras né enfim você falou do caso do HIV AIDS enfim já vem pensando como que ela pode contribuir pra outras vacinas e também inclusive pra possibilidade de mudança na própria vacina diante de variantes muito mais robustas e significativas até agora não houve a necessidade de uma atualização me corri se eu estiver errado dessas vacinas que ainda estão relacionadas com o vírus selvagem com o vírus originalmente nas variantes porque a resposta tem sido ainda boa para para essas variantes mas queria que você explicasse talvez para esclarecer e aí a gente caminhar para encerrar não tomar muito seu tempo porque que no caso dessa vacina com a RNA com essa plataforma essa atualização e desculpa estar usando esse termo não sei se esse é o melhor mas você me explica ela fica um pouco ela é um pouco mais rápida e acelerada do que nos casos da vacina de vetor viral ou com o vírus inativado como o da vetor viral no caso da astrazênica e com o vírus inativado no caso da coronavac que demoraria um pouco mais do que com a RNA se for necessária uma atualização termo que eu estou usando aqui de maneira muito livre não sem problema nenhum está adequado só fazer um pontuar uma questão que você falou inclusive eu concordo plenamente sempre que alguém me diz que uma vacina é melhor do que a outra que uma vacina enfim nesse cenário de sommelier de vacina que a gente tem a pergunta que eu geralmente faço para deixar a pessoa responder é mais melhor em que porque a gente vive num mundo em que de fato é um mundo gradiente então eventualmente vão acontecer coisas fenômenos que são os melhores que os outros é normal não tem problema nenhum não é uma ofensa pessoal pesquisador cientista também mas quando a gente está falando de vacina e alguém diz que uma vacina é melhor do que a outra a pergunta que eu geralmente faço é essa ela é melhor em que? qual é o aspecto que você está considerando para dizer que ela é melhor? você está considerando vários aspectos está fazendo uma pontuação um ranking e somando um monte de coisa você está considerando que ela é melhor em coisa A coisa B geralmente o argumento que eu mais vejo de citar é a galera usando umas porcentagens aleatórias para falar que uma vacina é melhor do que a outra fazer um paralelo fazer um adendo sobre essas porcentagens a porcentagem que eu mais vejo a galera comparando quando fala dessas vacinas é a taxa de eficácia global a taxa de eficácia global ela basicamente é qual é a chance que a vacina tem o quanto a vacina reduz a sua chance de ter qualquer tipo de coisa associada ao coronavírus até mesmo ficar com o nariz entupido perder o paladar qual é a chance de você ter qualquer sintoma qualquer coisa associada ao coronavírus e sua eficácia global beleza se a gente olhar para a eficácia global das vacinas ela é muito diferente ela é muito diferente sim a Coronavac tem em torno de 51% de redução de eficácia global quer dizer ela tem 50% de eficácia global ela reduz a chance de você ter qualquer coisa associada ao coronavírus 51% enquanto a Pfizer vai ter lá seus 90 91 mas trocando em miúdos falando da maneira muito simples a gente não está nem aí para a eficácia global quando a gente está falando de contexto de imunização da população contra a Covid o que a gente quer falar é a gente quer vacinas que protejam contra hospitalização e óbito e aí quando a gente vai olhar dados de hospitalização e óbito todas as vacinas têm uma eficácia muito parecida então a eficácia global ela fica lá para trás beleza posso até assumir posso até concordar com quem está ouvindo que seria bom eu ter uma vacina que não me deixa nem ficar com febre se eu tivesse Covid mas não é isso que a gente está preocupado no momento a gente está preocupado com as 700 pessoas que morrem todos os dias no país se a única coisa que eu tive de Covid foi febre eu posso ficar em casa isolado que eu vou ficar bem a doença é autolimitada o meu sistema imunológico vai vencer em algum momento então a gente precisa de coisas que controlem o número de óbitos e para isso todas essas vacinas em adultos elas estão fazendo estão prestando um bom papel um excelente papel que é o que a gente quer então nesse sentido não faz sentido nenhum dizer nesse critério não faz sentido nenhum dizer que tem uma vacina melhor que a outra e é para isso que a campanha de imunização no Brasil está se prestando ela quer controlar o número de óbitos que o Brasil vem atravessando por isso a gente não vê na maioria das faixas etárias diferenças significativas exceto lá nos idosos por causa da questão da imunossianecência que eu descrevi mas esse é o cenário falando agora especificamente em vacinas de RNA não só da Pfizer a gente tem outras fabricantes também fazendo vacinas de RNA RNA é uma plataforma que é muito útil porque a gente não precisa de organismo vivo na produção de vacina nenhuma das vacinas é feita com vírus vivo vocês podem ficar tranquilos não tem como ficar doente. Mas, por exemplo, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, de vetor viral, por exemplo, elas precisam que o vírus que vai ser usado na vacina, ele é morto, ele é esterilizado no processo, mas ele precisa ser produzido em células vivas. Então a gente tem que manter grandes tanques, grandes garrafas cheias de células, né, biorreatores que a gente chama, que vão ficar lá sendo infectados e gerando mais vírus pra gente poder produzir a matéria-prima das células. Pra fazer vacina de RNA, a gente só precisa basicamente de três coisas. A gente precisa de um molde, né, do que vai... Na verdade, quatro coisas. A gente precisa de um molde, aquilo que vai ser copiado, a vacina de RNA, a sequência que vai ser copiada. A gente precisa de uma sequência iniciadora, que a gente chama de primer. A gente precisa de oligonucleotídeos, que são as peças que compõem DNA soltas, né, adenina, gonina, termina, citosina. E a gente precisa de uma enzima, que é uma polimerase, que vai copiar a isso. Mas a gente não precisa de organismo vivo. A gente pode pegar um tampão, pegar água, misturar essas coisas todas e dentro dessa solução ele fica lá produzindo o componente principal da vacina, né, o ingrediente farmacológico ativo, enquanto a gente tiver insumo lá dentro. Então a gente não precisa de um sistema de suporte à vida, manter célula pra produzir. Então é muito mais viável você produzir isso em grande quantidade, em fábricas, em fábricas que não precisam necessariamente trabalhar com todo o arcabouço de laboratório de ciências biológicas. Tem que ter estufa, tem que ter câmara, tem que ter um suprimento de CO2 contínuo, tem que ter isso, aquilo. Então é mais acessível. E pra modificar a plataforma, modificar a sequência, enquanto se você quiser, você pode fazer isso com a vacina, com a Coronavax, pode fazer isso com o ingrediente farmacológico ativo da AstraZeneca, só que você precisa desenhar uma nova sequência, você precisa encontrar uma nova versão do vírus que se multiplique com a mesma eficiência nas células que você está usando, que você está produzindo, enquanto que pra vacina da Pfizer a gente só precisa modificar a sequência do computador, gerar um novo molde e colocar esse molde no tanque e deixar ele produzindo lá. Então é muito mais fácil de fato a gente atualizar e é de fato uma tecnologia muito promissora pro futuro. É possível que a gente veja em alguns anos muitas outras vacinas, tecnologias de vacina sendo atualizadas pra plataforma de RNA mensageiro e é possível que a gente veja vacinas pra doenças que a gente nunca viu sendo facilitadas por causa da vacina de RNA mensageiro, porque ela consegue de fato produzir uma resposta bastante diversa, bem robusta, que em geral não precisa de adjuvantes, não precisa de outros componentes junto pra promover uma inflamação no local da vacina, que a própria RNA mensageiro é capaz de fazer isso. Então tem uma série de vantagens comparado com a tecnologia, com as tecnologias que a gente já tem e já usa pra outras também. Não é que as outras sejam ruins ou, enfim, não funcionem, é só que a gente de fato tá caminhando pra um avanço tecnológico cada vez maior nessa área também. Perfeito, muito interessante isso, muito interessante também essa possibilidade tecnológica que essas vacinas estão colocando. Eu acho que a gente tá numa a gente tá colocando ainda, enfim, inúmeras questões, inúmeras desafios e inovações pro futuro nessas novas vacinas. Bom, se me permite, tem uma última pergunta aqui, que acabou de chegar da Glória, ela tá perguntando assim, por que que ainda tem resistência de alguns países a Coronavac na aprovação? Acho que ela tá se referindo especificamente não só a utilização da Coronavac nesses países, mas também da possibilidade de entrada, né, de pessoas que foram assinadas pela Coronavac, né, e só alguns países, esse cenário tem mudado, né, na Europa, por exemplo, alguns países já tem, já tem, já tem, já aceitaram a Coronavac, etc. Queria se explicasse um pouco essas, essas, essas dinâmicas, como é que tem se dado? Sim, de maneira bem, bem sucinta, basicamente, um país só autoriza, só aprova uma vacina, ou pelo menos a entrada de indivíduos vacinados com aquela vacina nesse momento, se eles tiveram acesso aos documentos daquela vacina, né, os documentos, os testes, os dados brutos dos ensaios, assim como a Anvisa faz no Brasil, por exemplo, basicamente o que a gente vê é, você precisa, a empresa precisa submeter os dados, os documentos dela, para as agências de vigilância sanitária de cada país, aquela agência vai julgar se aquela vacina, aquele pedido é procedente ou não, mas basicamente o cenário que a gente tem visto é o seguinte, as empresas, fabricantes de vacina, elas têm submetido os dados, né, os documentos para escrutínio, para análise, para países que manifestaram, interesse de compra, interesse de negociação, então logo no início, nem todos os países manifestaram interesse em todas as vacinas, por exemplo, o Brasil não manifestou interesse na vacina da Pfizer logo no início, então a gente só foi receber os documentos da Pfizer para análise no final do ano passado, quando eles já estavam oferecendo, desde o meio do ano, por exemplo, a mesma coisa aconteceu em outros países com a Coronavac, por exemplo, Estados Unidos manifestou já de início que só ia comprar as vacinas fabricadas em território americano, por uma diretriz, uma portaria deles, que eu não vou lembrar o número agora, e por isso, eles não receberam pedidos de outras fabricantes, né, documentação de outras fabricantes depois. posteriormente, eles receberam a documentação de Oxford e da AstraZeneca, mas ainda assim, outros fabricantes precisam ter interesse de compra, por quê? Enviar o documento para análise, não é só você pegar um monte de PDF e mandar, tem, gera muita, muita burocracia, você tem que contratar advogados, especialistas em legislação internacional, especialistas em legislação daquele país, para adequar o formulário, para adequar as solicitações, então é um trabalho que é muito custoso para a empresa, se ela não tiver a demanda naquilo ali, então, por exemplo, para que uma empresa, por exemplo, a Coronavac vai gastar, vamos supor, a Sinovac, né, que é fabricante, gastaria meio milhão de dólares com advogado e com firma e com processo para fazer com que a Coronavac seja autorizada nos Estados Unidos, para que vocês poderem entrar e sair, se os Estados Unidos não manifestarem a intenção de compra nela e nenhuma outra vacina que não seja as quatro a cinco que eles manifestaram interesse no início. Então, isso simplesmente não acontece, mas com o passar do tempo, o governo pode solicitar isso daí e revisar naturalmente, não é à toa que algumas universidades dos Estados Unidos, elas já solicitaram autorização, né, já solicitaram a revisão da autorização, né, da consideração da vacinação para indivíduos já chegam vacinados, serem considerados vacinados adequadamente, completamente imunizados. Algumas universidades já se adiantaram, tem acompanhado mais universidade, principalmente, né, por causa do meu contexto, academia e tal. Algumas já começaram a aceitar a Coronavac e eu, se não me engano, a Universidade de Nova Iorque também, a gente tem o mesmo movimento acontecendo na Europa, não é necessariamente um problema, uma conspiração do tipo, ah, a vacina não funciona ou não, é mais uma questão de burocracia mesmo, é porque, enfim, a documentação é gigantesca, as caras levam tempo para analisar e, geralmente, tem que ter interesse do fabricante e do país para isso acontecer. Perfeito, acho que foi muito, muitíssimo bem explicado, é, acho que com o tempo e com todas essas, porque demora, né, como você bem colocou, tem várias etapas essas análises e até mesmo culturas científicas diferentes, não só culturas institucionais, mas também culturas científicas específicas, né, e que fazem com que esse processo possa se alongar em alguns casos, mas no caso da Coronavac, ela está sendo cada vez mais aceita em outros, né, nos países, me lembro que recentemente Portugal, Espanha, países da Europa já vem, já estão na Suíça, enfim, já estão aceitando, quer dizer, acho que depende do tempo, né, e dos órgãos de vigilância sanitária de cada um desses países e também da disponibilidade no contexto que ainda é de emergência sanitária, né, não podemos esquecer. E um ponto, um adendo para ficar na nossa cabeça sempre, a Anvisa é uma das agências mais competentes e mais criteriosas do planeta, assim, ela está na lista, está no top cinco da OMS, das agências mais criteriosas do planeta, então, assim, o fato de uma vacina ter sido aprovada pela Anvisa, seja no uso emergencial, seja em uso definitivo, é um bom indicativo de que os procedimentos éticos foram respeitados e que a proteção, né, o desfecho adequado para ela foi considerado aqui, foi considerado durante a análise. Com certeza. Rômulo, queria agradecer imensamente mais uma vez pela sua participação, como eu disse no início, é sempre um prazer poder contar com você, tanto pelo seu conhecimento e pela sua experiência de pesquisa, mas também pela clareza e pela didática com que você explica, acho que isso é muito importante nesse momento, são assuntos tão complexos que você trata não de maneira simples, mas de maneira acessível, que eu acho que é de maneira ainda complexa, mantendo a complexidade, mas de modo acessível a que pessoas de outras áreas, ou que não tenham ainda acesso a informações, etc., possam compartilhar esse conhecimento. Então, muito obrigado a você mais uma vez, espero que todos e todas que estejam aqui possam compartilhar essa live com outros colegas, amigos, familiares, é sempre importante a gente possa ter acesso à informação, informação baseada em evidência, é fundamental nesse momento para nos orientar com segurança nesses caminhos da própria da Covid-19 catástrofe que nós estamos vivendo e maneira como passar por esse momento com segurança. Romulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você, foi excelente. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que ficou até o final também, todo mundo que me mandou aí um abraço, um beijo, parabéns, valeu galera, obrigadão. Valeu, parabéns mais uma vez, muito obrigado, tchau, tchau gente, um abraço. tchau, tchau, tchau.